Frota de submarinos do Brasil causa grande desconforto não só em países, mas também por parte da mídia. Muitos dizendo que o Brasil, por exemplo, tendo submarino nuclear 100% operacional, teria capacidades ilimitadas para observação ou mesmo até para projeção de poder contra qualquer país do mundo. Além também de fontes da mídia citar que os próprios submarinos convencionais do Brasil, o classe Riachuelo, por exemplo, diz o elétrico, pode sim botar um respeito e também apertar todas as outras nações que têm em volta do Brasil, tornando o Brasil, então, parte dominante de toda a América Latina, podendo até projetar sua vontade sobre outras nações. Será que isso é verdade? Será que os submarinos do Brasil têm tanto poder assim? Ou será que a mídia realmente está pegando no pé do Brasil, principalmente de países como a Argentina, como site muito famoso lá, falando que o submarino nuclear brasileiro era um risco para não só a América do Sul, a parte regional aqui do Brasil, mas também para a parte global. Então vamos explorar um pouco mais. Mas antes, bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitar. E hoje vamos explorar um pouco mais sobre a hipocrisia total por parte da mídia em relação aos submarinos do Brasil. Não é só um, são todos, não independente se é o nuclear ou se é os submarinos convencionais. Vários países possuem submarinos, armamentos nucleares, mísseis de longo alcance. O Brasil ainda não possui muita coisa em relação ao ataque, à projeção. O Brasil está criando um meio, um veículo para conseguir projetar o poder em um futuro. E eles já estão todos preocupados, incluindo, ultimamente, nos últimos meses e também anos, foram citados através de sites argentinos que o Brasil é um risco. A universidade famosa dos Estados Unidos falando que o submarino nuclear brasileiro daria poderes ilimitados ao Brasil para fiscalizar o mundo, se quisesse, e também invadir, se quisesse. Outros falando que a frota brasileira é discrepante dentro da América Latina, visto que o Brasil já é uma potência e não precisaria mostrar tanto poder. Todos sabemos, o Brasil é sim uma potência. O Brasil é uma potência não só financeira dentro da América Latina, é uma das economias mais poderosas do mundo, girando entre as dez maiores. Também está sempre entre as dez maiores potências militares, além de ter uma das maiores populações globais e também uma das maiores forças de trabalho global. Não precisa ser nenhum gênio para saber o potencial do Brasil. Temos problemas? Sim. Mas também levamos gigantescas vantagens em vários setores. Pode ser um cara que não tem um pensamento aberto que venha negar isso, mas quem pensa e sabe da realidade, sabe que o mundo também teme o Brasil, como o Brasil também deve temer o mundo. Então é uma via de mão dupla. O submarino brasileiro é nada mais, nada menos que tecnologia nacional, adquirido ou não, participação de outros países, como é o caso da França e algumas outras nações, mas o Brasil pagou pelo que tem. Se o Brasil tem condições e os vizinhos não tem, infelizmente torna-se problema deles e não nosso. A partir do momento que qualquer país que quer se tornar potência não pode olhar onde ele está instalado, e sim, ele tem que se tornar potência projetando o seu poder, não só industrial, como financeiro, mas também bélico, caso seja necessário. E o submarino nuclear brasileiro é um exemplo disso, além também das classes comuns de diesel elétrico de submarinos, que também é um exemplo disso. Facilmente o Brasil também irá finalizar o míssel antinavio Mansup, talvez uma nova versão como o Mansup AR, que está aí para ser lançado também, além do míssel de cruzeiro de alcance superior. Pode chegar a mais de 300 quilômetros, podendo atingir a mais de mil, que é o caso do AVM-C300. Então, se o Brasil tem a tecnologia e os outros não têm, por que nós devemos nos limitar perante o que pensam os vizinhos? Os vizinhos, então, que trabalhem mais, produzam mais, tentem aumentar o seu poder e não venham querer limitar o poder do Brasil. Infelizmente, no mundo hoje existe muito mais falácia do que o próprio trabalho em si, quando vê uma nação trabalhando duro, eles querem fazer de tudo para impedir. A vantagem é que o Brasil é um país sempre duríssimo, principalmente nos conselhos internacionais, nunca cedendo a lado nenhum, e isso é histórico. E esse respeito o Brasil tem, e poucas nações já conseguiram, principalmente na parte de ser neutro, mas também na parte de produzir seus próprios armamentos. youtube.com, arroba geomilitar, se inscreva.